E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo comparando os materiais caros com materiais mais baratos Então já não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal pra dar uma força pra gente crescer cada vez mais e levar a arte pra cada vez mais pessoas E também de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela pra vocês Que é o mesmo arroba lá do TikTok que eu também vou deixar aqui embaixo pra vocês irem lá me seguir Que tem post todos os dias nessas duas redes sociais e vídeos aqui no canal 3 vezes por semana Na segunda, na quarta e na sexta às 18h Já deixa o like no vídeo aqui no começo do vídeo pra eu saber que vocês estão gostando e que vocês gostaram desse vídeo E também compartilha com seu amigo que gosta de arte e que gosta e que quer saber desses materiais também Bom, então eu vou usar uns materiais que foram um pouco mais baratos Que são essas canetas aqui, que são bem clássicas da Faber-Castell, né? Comparando essas canetas com os meus marcadores da Copic Então agora eu vou fazer junto aqui uma comparação das cores Porque aqui a gente tem 12 cores e eu vou tentar pegar as mais próximas que eu tenho de Copic Pra gente fazer um desenho completo com elas Bom, então eu já separei aqui todas as canetas E aí agora a gente faz, vamos fazer uma comparação pra usar mais ou menos os mesmos tons das cores, né? Pra gente conseguir fazer um desenho completo, né? Ou fazer meio a meio Pra gente fazer meio desenho com as da Faber-Castell E meio desenho com as canetas da Copic Bom, então aqui já estão todas as cores da Faber-Castell Eu deixei aqui do lado, né? Quais que eu usei E agora vamos ver quais que são as cores que eu tenho mais parecidas com essas Dos marcadores da Copic Bom, então aqui eu já separei todas as cores que foram as mais parecidas Claro que eu não vou ter o mesmo tom, né? Das cores da Faber-Castell ou da Copic na Faber-Castell Porque aqui o azul é um pouquinho mais claro Aqui o amarelo é um pouquinho mais aceso Até o rosa aqui, os verdes, o preto Tem um pouco de diferença Mas é realmente pra gente fazer essa comparação dos materiais Então uma das principais diferenças das canetinhas da Faber-Castell Para os marcadores da Copic É primeiro o formato, né? Essas aqui elas têm um formato redondo A ponta da caneta, ela é só essa daqui, né? Então ela é mais fininha E ela não é uma ponta brush É uma ponta chanfrada como as da Copic Ela é um pouco mais simples Por se tratar de uma linha que é mais infantil Uma linha mais escolar, né? E aqui em comparação com as da Copic Elas têm um formato mais achatado, assim, né? E aí elas têm duas pontas A ponta chanfrada E a ponta brush A ponta de pincel, né? Que é a que eu mais uso Então agora que a gente já escolheu as cores Já selecionou as cores Já fez o teste aqui no papel Vamos pro desenho E pra colorir o desenho Metade do desenho vai ser com esse material Da Faber-Castell Com as canetinhas da Faber-Castell E o outro lado do desenho Vai ser com os marcadores da Copic Pra gente fazer essa comparação De um material um pouco mais caro Com um material mais barato Então você pode estar se perguntando Qual que é a diferença de uma canetinha Pra um marcador, né? Um marcador artístico Uma canetinha são as canetas hidrográficas, né? Ou seja, como o nome já diz Elas são canetas à base de água E elas possuem uma ponta de feltro Que ela é umedecida pela tinta Na hora que você vai escrever ou pintar Então essa tinta desce E umedece essa ponta de feltro Que nem eu mostrei pra vocês ali A da Faber-Castell E ela umedece essa ponta E aí você consegue escrever, pintar Fazer o que você quiser Já os marcadores Como são o caso dos marcadores da Copic Eles são à base de álcool Então eles secam mais rápido E eles impedem que você borre na hora da pintura Então ele garante mais essa eficiência, né? E eles são à prova da água E o cheiro é mais suave Em relação aos marcadores Que eles são à base de solvente Mas eles podem causar ainda uma irritação Justamente por ser à base de álcool, né? Eles têm um cheiro um pouquinho mais forte E foi esse ano que eu comecei a usar os marcadores E eu conheci esse material Vendo vídeos aqui pelo YouTube mesmo Assistindo vídeos E que a galera foi usando E aí eu fui pesquisando sobre E fiquei com vontade de usar E aí eu descobri os marcadores E claro que você não precisa começar Usando os marcadores da Copic Porque eles têm um preço um pouco mais alto Mas eu acredito que eles são os mais conhecidos E também os mais famosos marcadores Que tem no mercado Mas também existem diversas outras marcas Mais baratas Como tem da CIS Tem dessas outras marcas também Pra você testar E ver se você realmente gosta Antes de investir Nos marcadores mais profissionais E eles dão Ao usar os marcadores Eles dão um outro efeito pro desenho Que parece que eles realmente foram impressos É uma pintura muito mais homogênea E também muito mais rápida Do que, por exemplo Quando você usa um lápis de cor Ele faz uma cobertura de uma área Maior em menos tempo Você consegue ter mais essa eficiência Na hora de pintar o seu desenho E outra coisa que é legal Desse material É que ele possibilita Essa mistura Com outros materiais Como lápis de cor Eu acho que com giz Assim também funciona E existem ainda Marcadores que são aquareláveis Então você consegue Fazer uma aquarela Com marcadores Mas esses eu também Nunca usei E também tem Você consegue fazer Essa mescla de cores Muito bem Elas trabalham muito bem Ainda mais quando você usa Marcadores da Copic Assim Juntos Você consegue fazer Essa mescla de cores Muito legal Fica muito Muito homogêneo Assim E eu recomendo também Que vocês usem Com canetas A prova da água Então quando você vai Fazer o contorno Você usar Canetas Que são a prova da água Porque assim Meio que você garante Que não vai borrar Mas faça isso Mas faça o contorno Do desenho Aí você espera um pouco Espere o papel absorver Essa tinta E aí você Começa a fazer a pintura Porque em muitos casos Assim Vocês já devem ter reparado Em algum dos vídeos Que quando você não espera Não dá um tempinho ali Para o papel absorver Essa tinta Ela borra Quando você passa O marcador Né Mas São as que eu mais uso São as canetas Nankin descartáveis Né E Mas são muito Muito boas também Eu uso da Uniball Tem da Copic Multiliner E essa própria Da Copic Multiliner Ela já vem inscrito Né Que é a prova da água E também É a prova Da tinta da Copic Garantindo que não borre Então na hora de passar A tinta do marcador Por cima Né E já as canetinhas Por elas serem A base de água Elas trazem esse risco De você acabar Podendo manchar O seu desenho Com mais facilidade Né Porque a gente sabe Que a chance De derrubar um líquido Em cima de um desenho É muito alto Né E os marcadores Podem Por serem permanentes Né Eles dão uma garantia Maior Da sua arte Durar mais tempo E uma outra vantagem Dos marcadores Da Copic Sobre as canetinhas Né É que eles são recarregáveis Então você compra Uma caneta A caneta em si Só uma vez E depois você vai Só Reabastecendo ela Através dos refis Que você compra É Diretamente Né Da mesma cor Da sua caneta Do mesmo tom E aí você vai Reabastecendo ela Então você compra Uma recarga Pelo mesmo preço De que seria Uma caneta Mas a recarga Ela vem com Uma tinta suficiente Pra Pra recarregar A sua caneta Muitas vezes Então É um custo-benefício Muito bom Né E já a canetinha Não tem essa vantagem Que eu saiba Né Mas eu sei que as Copics Tem Esses refis E já as canetinhas Você teria que comprar Todo aquele kit De novo Só porque Uma ou duas Canetinhas acabaram Né Então não é Uma coisa tão Tão prática Eu vou deixar o link Aqui nos cards Também E aqui embaixo De um vídeo Que eu fiz Falando tudo sobre Os marcadores da Copic Pra vocês ficarem Sabendo mais Sobre eles Que eu acredito Que são É um material Que vale investimento Claro que você não Precisa chegar Comprando várias Mas compra uma Duas E vai testando E aí conforme Você vai gostando Vai se adequando Às canetas Aos marcadores Você vai Investindo Porque é realmente Um investimento É um material Que eu acho Que vale a pena E que tem Uma durabilidade Muito boa E que conforme O tempo vai passando Você vai descobrindo Novas formas De usar esse material Até a próxima Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto